Apenas nesse projeto hoje e a gente retoma amanhã. Você só no Congresso mantido aqui? Mantido aqui, da feira às 10 da manhã. Presidente, já confirma aqui que promulga hoje? Promulga, nós promulgaremos hoje o decreto legislativo de autoria do Presidente da República, já aprovado na Câmara ontem, que é cumprimentar a agilidade da Câmara do Presidente Arthur Lira na apreciação desse projeto de decreto legislativo. E nós, igualmente, também aprovamos com o relatório do senador Paulo Paim. É um primeiro passo muito importante de ajuda ao Rio Grande do Sul, que passa a ser uma tônica de absoluta prioridade do Congresso Nacional. Ajudar o Rio Grande do Sul, porque essa tragédia é uma tragédia sem precedentes, muito impactante, vai precisar de uma grande mobilização nacional. E união de todos nós e um trabalho também muito importante da imprensa. A medida do presidente amanhã é o primeiro índice do presidente. Aí é com o Executivo, mas certamente virá a medida do presidente. Amanhã, a princípio, a pauta é transferida para amanhã, se soma com a pauta que já estava previamente publicada, então o projeto DPVAC fica para amanhã. Obrigado.